E aí que eu sou uma pessoa mais ultra perfeccionista e quero fazer as coisas todas do meu jeito E o pior, não só do meu jeito, mas com um propósito E eu acho que hoje em dia também a gente tem uma outra questão também Que a gente fica achando que a gente tem que buscar a felicidade o tempo inteiro Então são três coisas diferentes e que estão assim permeando o meu mundo ultimamente Fazer voltar o tempo, trazer de volta aquele momento Olha, eu não vou gravar assim hoje porque é simplesmente impossível gravar do jeito que tá Eu tenho todo um setup acontecendo e aí fiz a atualização do Mac pro Catalina E agora não funciona o setup que eu fiz Eu tava aqui, né, matucando aqui na minha cabeça O que que eu faço, como que eu faço, gravo assim, gravaçada, etc E aí decidi que eu ia gravar lá no estúdio Aí vou pro estúdio, me organizo toda, tipo, bonita Aí chega lá no estúdio, como eu fiz o update do meu computador Não funcionou O aplicativo que eu faço a captação de imagem lá no estúdio Não tá atualizado e aí não rolou E aí, como aqui, de número um, eu tô me sentindo completamente sem controle sobre as coisas Então meu perfeccionismo foi pra casa do chapéu Porque todas as coisas, aconteceram várias coisas recentemente Que me provaram que eu não tenho controle sobre nada Então se eu não tenho controle sobre nada que acontece ao meu redor Tipo, assim, eu ainda quero acreditar que eu tenho algum tipo de controle, certo? Porque eu não consigo pensar o contrário Então, vamos acreditar que eu tenho um certo tipo de controle Mas muitas coisas ao meu redor que são muito importantes Eu não tenho o menor controle Eu tava assistindo uns vídeos aqui do YouTube E eu tava vendo o quanto alguns canais Que são canais que tão bombando e tal Uma das coisas que é fato, entre todos esses canais É que eles mantêm uma energia elevada o tempo inteiro Assim, começa o vídeo assim Oi gente, tudo bem? Isso exige uma energia que vocês não estão entendendo A gente no teatro, a gente até brincava Tinha um diretor de teatro que ele falava assim Ele ficava do lado, debaixo do palco Bebando, botando ali embaixo Pra todo mundo em cima Energia, energia, energia Porque energia, as pessoas vão assistir um espetáculo Eu não quero ver o ator morto lá no palco, né? Você tem que ter uma energia diferente, né? Só que diferente de um palco no YouTube Por exemplo, eu não tô num palco agora Eu tô aqui na minha casa, lavando a minha louça E gravando esse vlog com vocês Porque afinal de contas O meu canal de vlog, a intenção inicial do meu canal de vlog Era que eu pudesse falar sobre o meu dia a dia E o meu dia a dia não é gravar música o dia inteiro Aliás, a última vez não tem sido gravar música nunca, né? Tô até meio bodeada do cenário musical E não quero nunca falar isso Assumir isso pra pessoa Porque não sei Eu tenho essa política de não falar mal das coisas E ultimamente o cenário musical não tem me agradado Então como eu não tenho nada de bom pra falar Eu fugi do assunto Mas, ou seja, as pessoas esperam A vida de um, sei lá De um influenciador De um ator De uma cantora E etc De uma pessoa que trabalha com mídias Espera que seja, assim Tão gladuroso quanto você vê no resultado do trabalho Só que não é E aí o que eu queria era justamente ter um espaço Onde eu pudesse compartilhar o meu dia a dia E não E não Cumprir com as expectativas das pessoas A respeito de mim Ou mesmo com as expectativas que eu tenho Pra mostrar de mim pro outro Eu sei o que eu tô falando Mas Acho que vocês estão pegando o fio da minha onda Tudo que eu tenho visto nos últimos tempos É o que a gente não tem o menor controle E As últimas coisas que me aconteceram Pra quem me acompanha de perto através do Instagram Já sabe Eu Engravidei Depois eu perdi meu bebê Logo depois perdi meu pai E Muitas coisas aconteceram nesse período inteiro Desses últimos dois meses Que Me fizeram Pensar e repensar A respeito de muitas coisas E também Assim O que fica mais claro É o quanto a gente não tem controle Sobre as coisas na vida Muitas vezes a gente quer acreditar Que a gente tem escolhas E etc E não tem E aí eu fiquei Num período Bem Down Assim Bem dark Como é de se imaginar Passar por momentos Tão difíceis Deixa a gente Assim E agora que eu tô me sentindo melhor E tendo algo positivo pra falar Eu quando vim gravar Foi muito engraçado isso acontecer Eu tô achando até engraçado Isso porque Eu vim gravar E não tem como gravar Porque o meu setup não tá rolando Pra você entender mais ou menos Eu consigo controlar a minha câmera Através do computador Que tá aqui na minha frente Então eu não tenho que levantar E até aí E isso eu fiz porque Antes eu gravava E eu ficava Tendo que Clicar pra gravar Eu faço isso aqui sozinha Então eu tinha que clicar pra gravar Vim E tem um tempo Porque só dura 15 minutos As gravações E aí agora estou com o mesmo problema Porque inclusive Eu não sei se eu estou focada nesse segundo Apesar de que a câmera agora É uma câmera estática Eu não sei se eu estou focada Então você vê O quanto que Às vezes você planeja coisas E você tem vontade E deseja de fazer coisas Mas que O externo Ele promove Tem vida própria O externo tem vida própria E muitas vezes não deixa com que As coisas que você pretendia Acontecessem Esse é o ponto desse vídeo Eu preciso me desapegar do controle É isso que a vida está me ensinando Me ensina isso Quando eu estou girando um bebê E eu não tenho o menor controle Sobre o que está acontecendo lá dentro E aí eu vou embora Me ensina isso Quando eu não tenho o menor controle Por exemplo A gente não tem o menor controle Sobre a vida e a morte Aí meu pai foi Meu pai Ele Não sei se é um bom O que fala do meu pai Meu pai Já vinha doente Há muito tempo Tenho vídeos aqui Que falam sobre isso Um vídeo lindo Aliás que me fez tão bem Aquele vídeo Porque eu assisti 200 milhões de vezes Depois que meu pai faleceu Quando ele faleceu Fazem 3 semanas De que ele faleceu Então Ainda está muito recente tudo E aconteceu tudo isso Enquanto eu estava viajando Então Meu irmão Por exemplo Vivenciou Muito mais Assim A parte difícil Mesmo Do final Porque Foi muito rápido Meu pai Já vinha doente Mas ele tinha uma situação Meio que estável Em casa Daí quando ele piorou Bastante Foi muito rápido Essa progressão Assim Foi muito rápido Que ele progrediu Para esse Para Para Não consigo nem falar Foi muito rápido Que a situação dele Progrediu E ele acabou Falecendo E quem assistiu Isso foi só A minha mãe E meu irmão Alexandre Então Eu fui De uma certa forma Preservada De tudo isso Porque meu irmão Disse para mim Ele falou Olha Você ia ficar muito Impressionada Com o que eu vi Porque eu fiquei Muito impressionada Com o que eu vi Então imagina Eu estava viajando Quando isso aconteceu Mas para você ver Como que a gente Não tem o menor controle Sobre as coisas Porque Eu não teria como Adivinhar Nada disso E E vim correndo Né Depois Ainda assim Ainda sem ter controle Eu me sinto super cuidada Por Deus Sabe Sobre todas as coisas Porque Por exemplo Nesse caso É Eu achei que eu não fosse Ter tempo De viver meu pai Porque O meu voo Estava agendado Para um horário É O meu voo Estava agendado Para chegar Aqui às nove horas Da manhã E às nove horas Da manhã Era o enterro dele Então Eu não ia poder Ver lá meu pai E é muito louco Como as coisas acontecem Eu nunca vivenciei Isso antes Mas Se vocês quiserem Um dia eu faço Um vídeo só contando Essa história Né Mas Eu não sei como O meu voo Chegou adiantado Logo que eu sentei No avião A gente Quando o piloto Entra Para falar com você Ele falou Que o nosso O voo estava Adiantado Eu nem entendi Direito Porque eu não estava Eu não estava Muito Ali naquele momento Né Eu E Eu nem entendi Direito O que ele falou Ele falou Ele falou Alguma coisa De vento Não sei Se era vento Favorável O que é Se vocês Se algum de vocês Trabalha com aviação Ou coisa assim Me explica Mas eu nunca Eu nunca Na vida Havia Pegou Pegou um voo Que chegou Adiantado Atrasado Já aconteceu Vinte Milhões De vezes Mas Um voo Que adiantasse Nunca aconteceu E o meu voo Adiantou Então eu consegui Chegar a tempo Então ao mesmo tempo Que eu tenho aprendido Sobre Não ter controle Eu estou aprendendo A me render Também E confiar Né Confiar Que Confiar em Deus Confiar Que O melhor Vai acontecer Então Por exemplo Hoje A minha ideia inicial Era gravar O meu primeiro vídeo Para o canal Do Ovo Que eu estou louca Para fazer um vídeo É um canal Em inglês Né E que tem Uma temática Muito bacana E eu ia fazer O meu primeiro vídeo Para esse canal Daí o que aconteceu Daí aconteceu Que Eu tinha Cheguei lá E deu tudo errado Né Por conta De uma atualização Aliás Você está surpreendo Com essa nova atualização Do Catarindis Porque Todos os meus softwares Pararam de funcionar Todo O meu Photoshop Meu Premiere Tudo parou de funcionar E aí agora também O da Canon Parou de funcionar Então eu não tinha como Gravar lá no estúdio E aí acabei Vindo com o celular Para cá Enfim Ou seja O que for sair daqui Hoje É completamente Vontade Assim Completamente entrando Em flow Aceitando As condições E não Me apegando Nesse perfeccionismo Louco Que eu vivo E aprendendo Que Eu não estou Sobre controle De todas as coisas E que eu devo confiar Numa inteligência maior Confiar em Deus Confiar que ele tem O melhor plano Plano Prano Confiar em Deus Confiar que ele tem Um melhor plano Para mim Acho que é isso Eu vou terminar Esse vídeo assim Super beijo Até a próxima Tchau 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 Tchau